Música Pessoal, bom dia, obrigado por estarem aqui. Seguinte, se vocês falam inglês e gostam de ver filmes no YouTube, eu recomendo assistir uma das outras palestras, porque na verdade, como vocês leram com atenção o programa, isso aqui é uma apresentação de uma palestra que o Alex Martelli já deu antes, e que eu escrevi para ele, pedindo autorização para repetir e traduzir, porque eu acho que é um tema que é pouco comentado, é menos comentado do que deveria, eu acho, na comunidade Python. Eu fui motivado a fazer essa palestra, primeiro porque eu participei de um evento organizado pela Global Code, que é o TDC, e lá em Florianópolis eu estava coordenando, junto com outro cara, a trilha Python barra Ruby, e nas palestras de Ruby os caras só falam de Design Patterns, do começo até o fim. Eu acho que isso é um exagero também, não, eu estou tirando um sarro, mas eu acho que a gente podia prestar mais atenção nessa questão dos Design Patterns, inclusive por causa de uma segunda coisa, que é outra coisa que me motivou, vocês sabem que eu respondo muita mensagem na lista de discussão Python Brasil, e recentemente teve uma conversa sobre Design Patterns, é um tema recorrente, e o que acontece é que frequentemente as pessoas aprendem Design Patterns em Java, porque é a linguagem mais usada nas faculdades, e é também a linguagem que aparece com bastante frequência nos livros sobre Design Patterns, e aí as pessoas querem aplicar aqueles Design Patterns que elas aprenderam em Python, e alguns deles não fazem sentido, outros etc. Então essa palestra do Martelli é exatamente sobre isso, se você preferir talvez assistir o vídeo dele, vai assistir uma outra palestra. Mas vamos lá, obrigado por terem ficado aqui, então essa é a palestra, eu escrevi para o Alex, pedindo autorização para usar, e vou agradecer aos advogados do Google por não me processarem. E esse aqui é o Alex Martelli, o Alex Martelli é o cara que para mim é o maior guru de Python do mundo, fora o Guido Fanroso, lógico. Inclusive eu tive a honra de conhecê-lo na Python americana em Chicago, em 2009, e ele me deu um cartão de visita, aquele lindo cartão de visita, ele pediu desculpas que era o último que ele tinha, então estava meio sujo de café e tal, mas você vê que é um cartão de visita de programador, e esse é o Alex Martelli. Bom, e ele escreveu, até agora que eu saiba, dois livros de Python, mas aquele da direita está um pouco desatualizado, mas é o livro mais fantástico de Python que existe. Inclusive a parte mais fantástica dele, que é a melhor do que em qualquer outro livro, é a parte que fala sobre metaprogramação, que é um assunto que eu acho também muito interessante, e basicamente tudo que ele fala lá sobre metaprogramação, embora o livro tenha sido escrito na época do Python 2.5, se aplica ao Python 3 também. Então é um livro que vale a pena comprar, mesmo tendo já alguns anos de idade. É fantástico esse livro. Bom, então agora começando a palestra dele, eu tenho um outro desafio aqui, fora o desafio de tentar apresentar um conteúdo do grande Alex Martelli, é que a palestra dele tem 45 minutos de duração. Então, na verdade, eu vou ter que pular um pedaço. Eu já meio que escolhi o pedaço que eu vou pular, depois a gente volta, se der tempo na hora das perguntas, talvez apresente um pouco do pedaço que eu vou pular. Tá bom? Por exemplo, aquele slide super legal por ler. Olha, vamos começar já... Olha como que eu fiz essa palestra. Eu peguei os slides dele, e depois eu refiz os slides dele, uma tradução livre, usando as mesmas imagens e mais ou menos o texto. Então é assim, ele já começa mostrando um exemplo de um design pattern. Deixa eu pegar o... meu óculos aqui. Então, um exemplo de um design pattern. Os design patterns servem para você lidar com forças que existem dentro de um sistema que às vezes estão contribuindo para o caos. o caos é a tendência básica do universo. Então, por exemplo, esse caso aqui. Quando eu olhei esse desenho, eu pensei logo num projeto que a gente tem lá na Biremia, onde eu trabalho. Dá para exemplificar com um caso bem concreto de um projeto em Django. Como? É o seguinte, imagina que essa parte de baixo aqui são umas classes de modelo. Tá vendo dentro do serrilhado ali? Que tem lá os seus relacionamentos entre si. E aí você tem um monte de views. Certo? Que tem que acessar esses modelos para apresentar páginas. Tá? E aí fica essa zona aqui. Não é assim? Quem já fez um projeto em Django que é assim? Que você não consegue mudar nem um lado nem o outro sem quebrar tudo. Certo? Então, esse tipo de força é que motiva, né? Eu vou tentar não ficar repetindo o que está escrito ali. Mas então, esse tipo de força é que motiva a criação de um design pattern chamado faceide. Tá? Faceide eu botei às vezes com cedilha porque em inglês também tem. É uma das poucas palavras em inglês que é não ASCII. Tá? Mas também se usa sem o cedilha. Faceide é literalmente fachada. Tá? Que nem essa linda fachada dessa catedral aqui. Tá? Então a ideia é você cria uma classe que funciona como intermediária. então o pessoal de fora que tem que consumir os serviços dessas classes aqui de dentro eles só falam com a classe faceide. E a classe faceide é que consome os serviços. Então assim, concretamente, num projeto em Django, tá? Vamos supor, por exemplo, você quer modelar um livro num projeto em Django, tá? E o livro, ele como o modelo livro numa base normalizada vai corresponder a uma tabela livro. mas você vai ter outros modelos, os autores, vai ter que ter uma outra tabela de autores, assuntos, editor, etc. Você vai ter essas várias outras tabelas. Entretanto, fisicamente, concretamente, você tem um conceito de um livro, tá certo? Então como você pode resolver isso? Olha que aplicação legal do Django, tá? Isso aqui é um acréscimo meu. O Alex Martelli nem menciona Django na palestra dele. Mas é o seguinte, você pode ter um monte de classes de modelo que representam o livro em suas várias complexidades que estão, que na verdade, são forçadas em você por causa do modelo relacional, da normalização e tudo mais. E aí você pode ter uma classe livro, conceitual, assim, mais alinhada com o domínio da aplicação do que com os problemas do banco de dados relacional. Sacou? E as views consomem serviços dessa classe. E aí fica bem mais fácil dar manutenção no sistema, porque fica explícita a interface entre as views e o modelo. Fica só por aqui. Dá muito mais flexibilidade. tá bom? Então, ele começa com esse exemplo que eu acho brilhante, né? E aí ele fala, bom, então, o Facet é um design pattern, é um padrão de projeto. O que significa? Agora aqui eu vou ler. Um design pattern é um resumo de um problema comum de projeto, mas a estrutura de uma solução. E nos livros tem, você tem discussão sobre vantagens, desvantagens, alternativas, etc. Você tem um nome que é mais fácil de lembrar e discutir. O nome é muito importante, tem que saber o nome do design pattern. Eu evitei traduzir os nomes do design pattern aqui nessa apresentação, porque eles são conhecidos pelos nomes em inglês. Aí, né, essa aqui é uma definição que tem lá no livro da Gangue dos Quatro, o Gangue of Four, o livro Design Patterns original. Então, design patterns são descrições de objetos e classes que se comunicam, customizados para resolver um problema geral de projeto em um contexto específico. E não é, por exemplo, que uma coisa que o Alex Martelli fala no áudio lá na palestra dele é que tem muita, é um assunto meio da moda esse assunto de design patterns e tem muita besteira escrita, inclusive publicada em livros, ele fala isso. Então, por exemplo, design patterns não são estruturas de dados, não são algoritmos, não são arquiteturas específicas de domínio, não são recursos de uma linguagem ou de uma biblioteca. E, outra coisa que é um mito, os design patterns têm que ser estudados no contexto de uma linguagem. É um mito dizer que os design patterns são, em geral, independente de linguagem de programação. Mas é um mito bastante propalado. O livro original de design patterns foi escrito, basicamente, em C++, os exemplos que tem lá são em C++. E Java, que é a linguagem orientada a objeto mais popular hoje, é uma linguagem muito parecida com C++ em muitos aspectos. Então, de fato, a maioria dos design patterns que tem lá são aplicáveis em Java sem grandes mudanças. Aqui tem um outro, por exemplo, que mexe com herança múltipla, coisa que não tem em Java. Mas, é até interessante notar que é tão verdade que os design patterns são dependentes de linguagem que o primeiro livro importante sobre design patterns que saiu depois do livro original é um livro chamado The Design Patterns Small Talk Companion, que é uma leitura recomendada para todo mundo que trabalha com linguagens dinâmicas como Python, Ruby, Small Talk e outras porque Small Talk é uma linguagem que tem características bem diferentes de C++ ou Java. Então, lá eles analisam de novo os design patterns mostrando o que se aplica e o que não se aplica etc. E outra coisa é que os design patterns tem que fornecer usos conhecidos. Você não inventa design pattern. Você descobre, entre aspas, na natureza design patterns. Você descobre em bases de código. Olha, o pessoal costuma resolver esse problema desse jeito. Deu certo nesse caso. Deu certo nesse caso. Deu certo nesse outro caso. É mais ou menos a mesma ideia. Vamos mudar um nome para ficar mais fácil de falar sobre isso. Então, é assim que funciona. Então, ele fala sobre os UCs que são os usos conhecidos. Na inglês está KU que é non-users. Então, os usos conhecidos de facetes na biblioteca padrão do Python. Por exemplo, o DBHash é uma fachada para o Berkeley DB, que permite um acesso bem simplificado a uma parte da API e também atende a interface DBM, tornando fácil de você intercambiar esse banco de dados de chave e valor por algum outro banco de dados de chave e valor. Então, ele também é um exemplo do design pattern, do padrão de projeto, PP, eu falei que eu escrevi PP quando ele escrevia DP, que é o adapter. Existe isso também, existem casos reais em que você tem as duas características de dois design patterns misturados. Eles não aparecem purinhos sempre por aí. E aqui ele dá outros exemplos. E o facete é um design pattern estrutural. Existem certas categorias de design patterns, esse aqui é um design pattern estrutural. Então, o que é um design pattern? Isso aqui é uma repetição meio daquele slide, então eu vou pular. Porque aquele slide ele estava falando que facete é um design pattern porque tem isso, 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 e esse slide ele fala a mesma coisa. Um design pattern tem isso, 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 isso. Eu só vou mencionar uma coisa que é importante que é o seguinte, o facete, ele menciona isso na palestra, o facete é um design pattern que é independente de linguagem. Então, nesse aspecto ele é uma exceção a essa regra aqui. mas a maioria deles são fortemente dependentes de features da linguagem para serem expressos ou limitações. Muitos deles servem para superar limitações da linguagem. Então, ele fala que tem muitos livros bons, depois tem uma bibliografia, saiu recentemente um livro sobre design patterns em Ruby, que eu acho que é uma leitura bem recomendada também para quem trabalha com Python. e o Alex Martelli diz que ele tem o sonho de um dia escrever um livro de design patterns, ele quer fazer isso, design patterns em Python, mas ele ainda não começou. E tem também, ele não menciona, tem o Bruce Eccle, começou um livro desses, mas não terminou. Então, se você procurar design patterns em Python, e o nome Eccle, E-C-K-E-L, que é aquele autor do livro Thinking em Java, tem um livro dele chamado Thinking in Patterns, mas é meio incompleto. Bom, aí, as categorias clássicas de design patterns, são, existem, design patterns que são criacionais, que são formas e modos de instanciar objetos, estruturais, que servem para você fazer composição mútua de classes, por exemplo, o Facel, é um exemplo disso, comportamentais, como classes de objetos interagem de vida e responsabilidades, e cada um desses designs, cada um dos design patterns, ou a maioria deles, não sei se é a maioria, alguns deles podem ser expressos numa variante orientada à classe e outra numa variante orientada ao objeto, à instância. Existe isso. Na literatura, eles comentam. Então, agora sim, antes de mexer com design patterns, porque design patterns é um tópico avançado, tem que saber umas coisas básicas antes, boas práticas de programação tanto do objeto, que se você não estiver seguindo nem isso, não adianta botar design patterns que só vai empipocar mais o caldo. Então, é assim, a primeira coisa é aquela frase famosa da Gangue dos Quatro, programe para uma interface e não para uma implementação. Ou seja, se você está programando uma classe que usa o serviço de uma outra e você está fuçando muito na implementação da outra, na sua implementação, está errado. A outra está errada, a sua está errada, alguma coisa está errada. Então, em Python, a gente não tem um mecanismo explícito de interfaces como tem em Java, em que o compilador obriga você a implementar uma determinada interface ou a declarar uma determinada interface. Então, em Python, a gente faz isso com o chamado tipagem pato, duct typing. E, raramente, com interfaces formais. Tanto que tem uma frase muito comum na documentação em inglês do Python, que até vai aparecer depois aqui, que é a frase a file-like object. Object. Quem já viu essa frase? Isso quer dizer isso. É uma jeito informal de falar, o string.io, ele é mais ou menos que nem um file. Quer dizer, tem os métodos lá, read, close, sei lá, entendeu? É por aí. Então, na documentação do Python tem muito isso, a file-like object. Então, é nesse sentido. Também, quando se fala de sequências em Python, não existe uma classe sequência. Quer dizer, agora, recentemente, apareceram as abstract-based classes. Uma novidade, acho que do Python 2.6, que é muito legal porque formaliza uma série dessas coisas que sempre foram parte da cultura da linguagem. É muito bom isso para quem está chegando na linguagem. Porque antigamente a gente sabia o que era uma sequência baseada em experiência. Mas não tinha escrito em nenhum lugar uma definição. Agora tem. Isso é parecido com o polimorfismo de templates em C++. Aí tem uma piadinha dele que não dá para traduzir, mas que ele fala assim, que duct typing ajuda bastante. Porque, uma vez que você ensina os patos a datilografarem, você não precisa mais digitar nada. É super difícil ensinar eles a digitar, mas quando eles aprendem, é uma beleza porque você não tem mais que trabalhar. Aí ele fala assim, eu acho que é isso que quer dizer duct typing. Bom, continuando, é o seguinte, né? Outro princípio básico que tem no livro da Gang dos Quatro é, prefira a composição de objetos do que herança de classes. Então, é assim, todo mundo que aprende orientação a objetos fica fascinado com o negócio da herança, que é o que tem de mais, vamos dizer assim, diferente em relação à programação estruturada e outros paradigmas. E aí a tendência é que a pessoa abuse disso. Então, ele mostra aqui duas formas de você fazer composição em Python, segurar ou embrulhar. E herdar só quando é realmente conveniente. Ou seja, o que ele estava dizendo é o seguinte, o benefício tem que ser muito grande para você optar por herança, porque o custo vai ser alto depois, de acoplamento. Então, você tem que estar herdando assim, nossa, uma cacetada muito grande de métodos, por exemplo, para você justificar. Depois ele vai mostrar exemplos disso. Bom, ok. Então, quais são os exemplos? O que é segurar ou embrulhar? Então, segurar um objeto é quando, o que ele chama de hold, é quando um objeto O tem um subobjeto S como atributo. E, está vendo, esse aqui tem uma, o hold é o segurado. Então, esse objeto segura esse. Esse objeto contém esse. E o cliente acessa através, desse jeito assim. Repara como tem dois pontos aqui, está vendo? Objeto, ponto, sub, S que é um objeto de uma subclasse ou de um subobjeto, e o método do subobjeto. O objeto externo, o objeto interno, o método do objeto interno. Objeto externo, objeto interno. Entenderam? Então, isso aqui é fácil, mas é errado. Não use. Basicamente é isso. O melhor é isso daqui. Nesse caso, você tem que escrever um pouco mais de código, mas, você ganha muito em flexibilidade. A ideia é que o objeto embrulhado, no caso aqui, ele fica, o objeto cliente não acessa nunca o objeto embrulhado. O objeto servidor aqui, o embrulhador, ele contém métodos que muitas vezes são métodos super simples, que simplesmente delegam para o método embrulhado. Entende? mas o importante é que para o cliente só existe a interface com o embrulhador, não com o embrulhado. Só tem a interface com o embrulho, não com o que tem dentro do embrulho. Entendeu? E existe, inclusive, um artigo na Wikipedia chamado Law of the Matter, que explica esse conceito mais profundamente. Bom, esse exemplo é muito legal. Por exemplo, uma coisa que ele fala que não dá para fazer com subclasses restringir, certo? Porque uma subclasse por definição tem que implementar todos os métodos da classe acima. Ou ela herda ou ela subscreve, mas ela não pode omitir um método. Isso quebraria um princípio muito fundamental de herança, que é o princípio da substituição de Liskov. Então, aqui ele mostra um exemplo muito simples de um embrulho que tem a função de restringir. Então, como é que funciona? Olha aqui. o embrulho restritor, você passa para ele o objeto a ser embrulhado e uma lista de nomes que são métodos a serem bloqueados. Então, ele armazena o objeto embrulhado num atributo aqui meio protegido por convenção e coloca uma lista de nomes num outro atributo protegido por convenção. E aí, você implementa esse método que é um dos métodos básicos de metaprogramação em Python, que é o método getAter. É o método que é chamado quando uma instância dessa classe, quando alguém tenta acessar um atributo de uma instância dessa classe que não está definido. Então, cai aqui e ele procura. Se o nome está dentro dos bloqueios, levanta atributo de erro. Se não, ele retorna o atributo nomeado usando a função primitiva getAter. Então, isso é uma coisa que não dá para fazer com herança. Bom, já me falaram que falta cinco minutos e estamos no slide 18 de 48. Então, eu vou mencionar, eu vou pular, eu vou falar uma coisa, isso aqui é muito importante, o pessoal gosta muito de factories e tal, tem até uma piada muito boa na internet chamada factory, 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 eu recomendo a todos que procurem, mas é o seguinte, em Python, 90% dos casos de factory a gente não precisa nem implementar, porque a nossa classe, a nossa linguagem tem uma ideia mais que é considerada uma boa prática hoje em dia, que é o seguinte, em outras linguagens tem o operador new, então quando tem o operador new, você é sintaticamente obrigado, depois do operador new, a botar o nome de uma, a invocar uma classe concreta, específica, e isso cria um acoplamento muito forte entre esse cliente e essa classe, em Python a gente não tem esse problema, porque como não tem o operador new, quando você chama full, pode ser que inicialmente o full seja o nome de uma classe, mas depois você pode mudar e criar uma função que a partir de determinadas análises da situação ou dos parâmetros devolve outra coisa, então isso é uma coisa que não tem nos slides dele, mas é um trecho que ele fala, por isso que eu botei a foto dele aqui, tem uns trechos que ele fala bastante, então eu vou pular, olha, Singleton, gente, esquece, Singleton é besteira, tá bom? É o seguinte, tá? Verdade, em Python é o seguinte, 90% dos casos ele fala isso na palestra, ele acha que 90% dos casos de Singleton que tem por aí, em Python a gente resolve com módulos, acabou, tá bom? Só que quando não resolve com módulos por algum motivo, ele acha que a implementação mais legal é esse pattern chamado Borg, tá? Eu não vou ter tempo de explicar aqui o problema, que é super legal, depois quem sabe no Open Space, mas é muito legal como ele explica a situação que o Singleton não resolve e o Borg resolve e ele fala que é o seguinte, o único defeito do Borg, cadê? Ih, perdi o slide, é que o Guido não gosta, o Guido não curte, ele fala assim, ele não consegue entender até hoje, tá? Mas é o único defeito que ele consegue entender, achar o Borg é que o Guido não gosta, tá? Bom, aí, olha, o final, eu quero pular, porque realmente tem que pular um monte de coisa, mas o que é interessante é falar disso aqui, tá? Isso aqui é a parte mais, isso aqui é a parte mais importante, eu acho, é assim, tá? Existe esse conceito do template method, tá? Esse design pattern, esse design pattern é super importante, tanto que o Alex Martelli diz, citando algum livro que ele não diz qual é, que é considerado a essência da programação em tal objeto, porque é uma coisa que claramente não dá para fazer em uma linguagem que não é orientada ao objeto, tá? Só que, aí ele diz que esse nome, esse pattern é excelente, mas o nome é péssimo, ele gosta mais do termo self-delegation, que a gente poderia traduzir como autodelegação, tá? Então, isso é uma coisa que eu me lembro quando eu aprendi Python, muitos anos atrás, eu vi isso na implementação do BaseHTTP, os servidores que tem na biblioteca padrão do Python, isso é muito legal. Basicamente, qual que é a ideia? A ideia é que você tem uma classe abstrata que tem um método, que é o método que os clientes devem chamar, que ele chama de método organizador. E esse método organizador, o que ele faz? Ele orquestra a invocação de uma série de operações, e essas operações na classe abstrata são métodos abstratos. Daí, quando você vai criar uma classe concreta, você só precisa implementar essas operações, e não o método orquestrador. E muitas vezes, aí ele vai explicar mais e mais e mais, na própria biblioteca padrão do Python, tem casos em que tem vários desses métodos, ele chama de, um são os métodos organizador, e o outro é o método gancho, que ele fala. E na biblioteca padrão do Python tem muitos casos em que todos os métodos, em que na verdade não tem uma classe abstrata, porque até o conceito de classe abstrata é novo em Python. Então, na biblioteca padrão tem muitos casos em que a classe entre aspas abstrata do padrão aqui é uma classe que já implementa tudo e você pode usar ela do jeito default, que é o caso, por exemplo, da Q. ou então, se você quiser você muda um ou outro daqueles métodos. Então, é isso aí. O que mais? Vamos ver, vamos pegar um exemplo desses de Q, vai. Por exemplo, nesse caso aqui ele vai customizar que o comportamento default dela é fazer FIFO, a fila FIFO, mas ele faz uma fila LIFO. E para fazer isso ele precisa só mexer nesse método put ou então tem esse outro jeito aqui. São duas formas de fazer que poderiam ter eficiências diferentes dependendo da forma concreta como você está sobrecarregando ou como você está implementando aquilo. E uma coisa que ele fala que é super importante também é o seguinte, Python é uma das poucas linguagens, deixa eu voltar, aqui, desculpa por isso gente, mas realmente aparece aqui em 45 minutos. Depois que eu vi, eu vi recentemente que ia ter que caber em meia hora. Então é o seguinte, se eu quiser ver, que eu não estou achando. Bom, é o seguinte, Python, ele fala, é uma das poucas linguagens orientadas do objeto que permite sobrescrever dados e não só métodos. Entendeu? Você pode, e aí tem um exemplo aqui em algum lugar, no caso ali, por exemplo, a forma de implementar aquilo, você poderia inicialmente usar uma lista, mas de repente você pode querer usar uma outra coisa, você pode querer usar uma API do MongoDB, etc e tal, entendeu? Então a ideia é essa, você consegue sobrescrever os componentes de dados de uma classe, simplesmente na subclasse definindo um outro atributo com aquele mesmo nome e se ele, se esse outro atributo funciona com as mesmas APIs, a coisa deve funcionar. Tá bom? Então, vamos abrir para perguntas? isso, para quem tiver perguntas aí, primeiro aqui na frente, as fachadas, né, é uma maneira de você estar delegando de forma você não interferir na outra, com relação aos testes, é obscuro implementar testes quando você vai criar essas fachadas? Desculpa, sabe por quê? Estou falando isso? Estou comparando com o que eu estou programando atualmente, que é em Ruby Rails. E tem coisas que o pessoal fica comentando, ah, isso é mágico, e eu não gosto de magias, principalmente magias negras, em que você não entende nada. E aí, como é que você vai implementar um teste onde você nem sabe como é que a coisa funciona direito? Então, é mais nesse sentido. Eu quero saber se, porque eles têm também isso, métodos delegados, também, não falo em fachadas, mas, aos delegates lá que eles utilizam, de vez em quando, sempre tem aquele comentário, ah, essa aqui é a minha magia negra, eu não gosto muito desse tipo de conversa, ou de atitude. Então, olha, é o seguinte, deixa eu voltar aqui para uma figura da fachada, então, na verdade, é o seguinte, tipicamente, isso daqui, por exemplo, vai ser feito por um grupo de pessoas, ou mesmo, se você é um projeto de uma pessoa só, você vai fazer isso num momento, e isso aqui, talvez, num outro momento. ou, pelo menos, vai ter horas do dia que você está trabalhando nisso e outras horas, e outras horas, você vai trabalhando naquilo. Então, isso. Não, então, então, o que acontece? Aqui, você tem que, aqui dentro, você tem transparência, certo? E aqui fora, quer dizer, você tem que tratar de fora isso aqui como uma caixa preta mesmo, tá? Agora, para você fazer testes, por exemplo, testes unitários rodarem rápido, né? Você daí usa mocs, por isso que começa a ficar importante esse conceito dos mocs, para você poder, é, bom, esse cara me promete, por exemplo, inclusive o fato de você ter uma faceade, torna muito mais fácil você trabalhar com mocs, porque fica mais explícito o que é que você tem que emular no seu mocs. O que é o mocs? O mocs é uma implementação falsa de uma coisa que, por exemplo, recebe chamadas e loga coisas para você poder olhar e tal, e não faz nada, né? Mas, é uma coisa que você usa, por exemplo, para substituir um componente de rede, algo que é requisito e que você também não tem como rodar toda hora, né? Por exemplo, você não tem como ficar mandando e-mail toda hora, mas toda vez que cria uma conta tem que mandar um e-mail, então como se faz no ambiente de teste, né? Então, é por aí, você vê que essas coisas, elas funcionam de forma sinérgica, do que eu estava falando, a hora que você usa faceis, na verdade, eu acho que fica mais fácil testar, tá? Oi. Opa, eu tenho uma dúvida, eu queria saber a tua opinião sobre mixings, principalmente os mixings, tenho um pouco de preocupação com os mixings nas classes Bs e generic views do Django, e qual a tua opinião sobre isso, principalmente em relação aos adapters também, e a gente vem de toda aquela história do Zope, né? Sim. que a gente, para quem já trabalhou com Zope, sabe o inferno que isso levou, então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, vendo esse lado do Django também, que é uma coisa que a gente vem trabalhado muito. Sim. Então, eu, para falar a verdade, eu ainda não trabalhei com class-based views, porque o projeto Django que eu estou trabalhando agora, que eu estou envolvendo agora, começou antes disso estar disponível. Então, agora é o seguinte, então, por exemplo, ele menciona mixings aqui uma hora, para dizer que mixings é uma coisa que, tem usos bons de mixings, e um uso bom de mixings é usar ele como uma forma de implementar adapters, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguma, que é outra parte da sua pergunta? É, é assim, olha, o, o que aconteceu no mundo ZOOP, né, acho que foi toda uma hipopéia, mas, em certas coisas, teve, tiveram uma influência no Python, então, por exemplo, o Python rejeitou, os core developers do Python rejeitaram a ideia de interfaces, que foi inventada no ZOOP, tá? Até como uma forma de organizar essa coisa dos adapters e tudo, mas, foram implementadas classes abstratas, e classes abstratas podem ser usadas como formas de você formalizar interfaces, né, então, teve influências positivas, né, eu não sei, eu acho que mixings, eu gosto muito da forma como mixings funciona em Ruby, tá? Que é um outro tipo de entidade na linguagem que você não confunde com um tipo, ele é só um troço que tem métodos que você não vai conseguir instanciar por conta própria e tal, né, é um conceito legal, mas eu acho que se você usar com disciplina em Python também é uma coisa legal, esse é o ponto fundamental. Sim. A minha preocupação maior é com a turma que está começando, porque a hora que você olha aquilo, principalmente a definição das mixings no Django, isso pode levar a um caos, então, esse é um pouco da preocupação que eu vi muito isso acontecer. Com certeza, eu acho que é o seguinte, eu acho que isso é uma verdade, eu acho que Python é uma linguagem muito legal, mas é uma linguagem que como ela dá muita liberdade para o programador, às vezes um programador muito inteligente e muito inexperiente, sabe, faz coisas mirabolantes que depois ninguém mais entende. Então, eu acho super importante fazer code review, tá, e os nossos amigos que trabalham no Google sempre falam que é uma das armas secretas do Google, tudo no Google tem code review, e o Google usa muito Python, mas usa também C++ e Java, mas tudo tem code review, tá, então, essa eu acho que é uma fórmula de qualidade, pelo menos você obrigar o cara a mostrar para uma outra pessoa qualquer coisa que vai ser comentada, que mostre com alguém para discutir e tal. Eu falo nos meus cursos que Python é uma linguagem poderosa demais, tem que tomar cuidado para dar tiro no pé, porque o tiro no pé do Python é mais forte do que o tiro no pé de outras linguagens. Tio Bem. Exatamente, sobre a linguagem Pro, antigamente, tinha uma frase que falava assim, que Pro é um cruzamento entre uma motosserra e um canivete suíço. Mais alguém? Pergunta. Tem mais tempo para... Tem mais... Eu queria mencionar uma coisa, existem, na verdade, duas versões dos PDFs do Martelli, tá, uma que ele apresentou no GDD, que é uma versão de 44, 45 minutos, tá, no Google Developer Day, e outra que começa com o Google, que foi uma palestra interna do Google. Essa eu não encontrei vídeo, não sei se tem vídeo, pode ser que tenha, mas eu tenho o... Eu achei o PDF, que são 80 e tantos slides, é o dobro de conteúdo, tá, e vale muito a pena olhar. Eu prometi para o Alex que eu ia mandar essa palestra para ele, eu vou publicar, lógico, também, nos lugares, nos canais usuais, eu tenho a minha conta no SlideShare, é Ramalho, no SlideShare, então, Ramalho, o SlideShare, a Ramalho, você me encontra lá, mas eu acho que vale a pena também a gente, de repente, fazer um mutirão para traduzir o resto da palestra, dos slides dos 80, porque realmente é um conteúdo muito legal, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tempo para mais uma? Tem mais... Que horas que termina, na verdade? Acho que já terminou, mas a gente dá um chorinho aí. Ok, só isso, então, um aplauso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada.